Agora, vamos lá rapidinho na safe lá em cima, pro Luiz pegar, deixa eu ver, eu tô com 94 de gasolina, caralho, esse táxi salvou, mano. Como assim, você sabe o quanto aqui de gasolina tem? Sei, eu tô vendo aqui. Não, eu tô com uns 93% de gasolina. Cara, acho que se tu fosse pela autoestrada, tu ia ser... Ainda bem que o Fernando tava vivendo, se fosse eu já tava, você virou um morro, patrão. Ah, gente, tem que... É, mas no GTA normal, sim, agora... Eu tenho amor à vida, tá ligado? Puta, não dá pra subir por aqui, viado. É, bicha. Caralho, mano. Eu pensei que o bagulho quebrava também, também, eu tenho um susto. Vai reto aí, Fê, pode ir reto. Acelera, na moralzinha, esquerda, esquerda. Sobe esse morrinho na esquerda. Você viu já que o carro tá quebrado, né, viado? Não, não, esquerda, caralho. Eu quero uma colherinha de você, não quebra também, tá, bebê. Eu vou comprar um kit reparo ali, mano. Eu tenho um, Fê, eu arrumo pra você. Tem um guardado. Bem na frente de onde vocês me pegaram, tem uma garagem, viu? Não, mas essa... Não, Fê, onde você tá indo, Fê? Eu vou pegar a rua. Ele tá falando pra mim pra rua, eu vou pegar a rua. Luiz, você tá com a arma, né? Fica com a arma na mão. Eu tô com 5 de vida, o dano me deixou... A batida me deixou zoado. Como é que eu vejo se eu tô sangrando ou não? Vai aparecer escrito. Tira a música, caralho. Tá fechado, Luiz. Pera aí. Ali, ó, dá pra passar por aquele cantinho, não? Não, ali não vai subir lá na grama, mano. Ô, Fê, pode dar o carro na minha mão? Não, você vai fazer cagada. Não, eu juro pra você, você vai fazer cagadas aí e a gente vai lá pra cidade, velho. Já tá fora do caminho faz tempo, mano. O GTA que tá mandando você lá. Eu só vou dar a volta, viado. Eu só vou dar a volta. Parça, parça. Isso aqui do Fuxado, mano, relaxa. Olha aí, olha o que que você tá indo, parça. Vamos por trás. É sério, vamos por onde a gente vem aqui. Ambulância, ambulância, ambulância. Ô, Luquita, calmou, viado. Não tinha, não. É porque isso daí é limitado pra um player. Eu que preciso de vida. Ó, carro, 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 carro. Só deixa eu comer aqui. Você não consegue atravessar, Luiz? Então, vamos pra safe, vem pra safe, vem pra safe. A gente já tá aqui perto, o cara saiu por dentro. Vem, vamos, Luquita. Mano, eu quero o quê? Eu vou morrer, não vai dar tempo de chegar lá, não. Dá sim, se você ficar andando, não dá mesmo, mano. Você tá com 14 faz tempo, viado. Olha aí, ó, analgésico. Não, eu preciso de bandagem, ó, analgésico não adianta em nada. Travessa logo essa porra, viado. Eu vou subir a safe sozinho. Vai logo, mano. Pera aí, velho, para. Qual mara aí, tem paciência? Dropei, 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 dropei analgésico. É, analgésico dá uma segurada. Vamos, mano, Luquita ainda precisa de roupa, velho. A gente tá moscando aqui no meio da rua. Tô tomando um bagulho aqui, caralho. O analgésico é uma garrafa de leite, porra. Aí tá foda, hein. Sou arrombado, vai pelo outro lado. Ah, não, 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 ele via. Meu boneco saiu do teu lado. Aí agora a primeira direita. Primeira direita que encontrar, de rua mesmo, aí você entra. É, vai ter uma bifurcação, pega a direita. Eita porra, zumbi, mais rápido que tudo, mano. Direita. Aí a próxima direita de novo. Luquita, entrar na safe... Direita, direita. Entrar na safe não pode ameaçar nem fazer nada, entendeu, mano? É só... Chegamos. Olha o que tá vendo essa ambulância aqui, ó. Regramento médio, boa. Luiz. Aqui é o Luquita. Aqui é a ambulância, Luquita. Olha os caras do helicóptero, olha os caras do helicóptero. Luquita, me faz um favorzão aqui, rapidão. Deixa eu me curar. Tá, eu ia falar pra você entrar aqui no carro, sabe por quê? Porque eu tô com medo desse carro sumir, velho. Eu entro, eu entro. Fica dentro dele que eu vou comprar um reparo e eu arrumo o carro, entendeu? Vai, estoura o pneu, caralho. Fazendo a curva pra ele ficar no ponto pra sair, velho. Como assim eu tô sem saldo, viado? Eu não tenho dinheiro, mano. Eu não recebo salário, não, nessa porra? O cara tá falando com você, Luquita. E aí, mano? Oi, oi, mano. Bora sobreviver junto. Não entendi. Quis de reparo, né? Bora sobreviver junto. Tô com os caras aí já, mano. Vamos conversar com os caras ali, porque não tá sozinho não, mano. Os caras tá pegando os negócios. Caralho, utiliza os bagulhos, parceiro. Aí, Luiz, o cara aí tá querendo sobreviver junto aí, ó. Aí, Luiz, o cara tá querendo sobreviver junto aí, mano. O que cê acha? A gente, mano, tá querendo sobreviver junto com a gente aí. Ó o porte físico dele aí. Dá uma avaliada nesse mano aí. Ah, 18 centímetros, mano. O tamanho do pênis dentro dos limites da normalidade, um pouco a mais, um pouco a menos, não faz grande diferença. Linguiça, linguiça, que tamanho, linguiça? O volume é grande. Mas eu não sei, cara, eu não curto muito loiro, tá ligado? Ah, faz o seguinte, se tu ir ali pintar o cabelo, tu tá na equipe. Mas te ajuda. É lá na mulher, lá no fundão, lá. Eu te acompanho, chega aí. Ok, ok. Caralho, é que o cara voltou. E aí? Ah, mano, é que estranho, velho, agora você ficou. Eu acho que eu prefiro loiro. Ah, tá zoando. Tá, mano, vamos lá, eu vou te levar ali, eu vou te ajudar, vou te levar ali. Pra você pegar uns tecidos e fazer uma roupa, senão você vai morrer de frio. Deixa só os meninos compram os negócios ali e a gente vai lá. Caramba, Lu. Que morreu. Ai, eu vou jantar aí. Calma aí, Luquito, calma aí, Luquito. Os cara manja dos RCP, viado, só. Vou te ajudar aqui. Chupa, chupa, chupa. Chupa, chupa. Chupa, calma, calma, um, tá entrando, tá entrando. Calma, deita, deita. Tá entrando, isso. Opa, agora vai. Levanta. Eu vou ter que guardar umas paradas aqui, tá? Beleza. Tá engraçadão, hein? Vou ver de novo aí, vou ver em primeira pessoa agora. Ó, joinha. Roubou. Não pode roubar. Se ele roubar aqui, eu denuncio. Ô, mano. É a safe, velho. Tá fazendo aí na safe, cara. Não tá brincando, mano. Você tá atropelando o cara, velho. Na safe, mano. Fala pra ele dar a bandagem. Aí, dá a bandagem aí pro cara, mano. O que eu mando ficar atrás? O que eu mando ficar atrás? Mas eu tô gravando, velho. Você é o seu zóio? É, eu sou sim. Não, eu sou filho dele. Colou na tua bunda. Vai, mano. Ajuda o cara. Ajuda o cara. Você atropelou ele, porra. Não tem problema. Você que pegou o bagulho sem direito nenhum, cara. Vai, mano. Ajuda o cara lá, velho. Eu vou parar ali na frente. Cadê vocês, mano? O cara já tá enchendo o saco aqui já, velho. Já fodeu todo o carro já, viu, mano? Foi o meu minimal pra não tá aparecendo. O senhor tá aparecendo? Não. Cara, faz o seguinte, ó. Corre lá dentro ali, mano. Compra lá a bandagem. Porque aí vai tancar o sangramento, entendeu? Não, eu tenho aqui uma bandagem. Esse é o problema. Usa então. Então, mas... Pera aí, mano. Antibiótico. Pera aí, mandagem. Pera aí, mais uma bandagem. Vai lá, Fê, na frente, meu lindo. Vai, pode ir, pode ir. Andar atrás, porra. Pelado. Quando tu tiver com dor muscular. Antibiótico. Antibiótico. Só serve. Vou mandar uma caveirinha verde. Vamos lá nas roupas, lá. Se você tá com... Tomar cuidado, velho. Porque... Eu já... Como é aqui? Eu tenho o kit aqui, Fê. Eu deixei o kit já pronto. Ah, ok. Ah, eu tenho o kit de retossicitar também, Fê. Ok, 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 ok. Oh. Ah, eu tenho... Ah, eu tenho... Ah, eu tenho... Transcrição e Legendas Pedro Negri